Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8 versículo 2 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês, mais uma vez, o processo de produção de marmitas aqui pra gente. Eu vi que vocês gostaram muito do último vídeo que eu fiz parecido com esse. E hoje eu resolvi trazer mais uma vez, hoje eu vou fazer um pouco mais de comida. E eu vou mostrar tudo pra vocês, então eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, já deixa o like no vídeo e bora lá! Bom gente, pra começar, hoje o Diego foi no mercado e aí ele já trouxe a feira pra gente. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho o que ele trouxe pra essa semana. E já vou dar início às preparativas pra fazer as marmitas. Bom, essa daqui foi a feira que o Diego trouxe pra essa semana. Aí ele pegou um pacote desse de carne moída. E uma embalagem dessa com um filézinho de peito, de frango. Na parte de frutas tem banana. Bastante banana que vocês sabem que a gente come bastante, né? Aí trouxe tomates pra colocar no molho do macarrão. Aí aqui tem kiwi, cebola pro macarrão também. Goiabas, ameixa, maçã. Batata também pro nosso jantar. Aí de orégano, tava acabando, eu pedi pra ele trazer. Vocês sabem que eu uso bastante orégano também nas coisas. Aí ele trouxe esse macarrão aqui, integral parafuso. E trouxe esse aqui, que é espaguete. Um pacote desse de arroz integral 8 grãos. Aí um milho de pipoca, que a gente sempre faz no final de semana. Pipoca na panela de pressão sem óleo, que eu já ensinei vocês. Aí pro molho do tomate também peguei essa pescada. Porque ficou uma delícia o macarrão que eu fiz da última vez com pescada. Uma caixinha de extrato de tomate. Um milho verde. Aí ele trouxe chás também, que tinha acabado. E a gente tá sempre tomando a noite. Trouxe um de camomila e um de bolo. Aí essas coisas aqui eu trouxe pra fazer o bolo de comemoração de 10 mil inscritos. Vocês acham que eu nunca ia fazer bolo, né? Aí ele trouxe uma massa de bolo de cenoura, leite condensado e manteiga. Uma caixa de aveia. Um doce de leite desse daqui. Um leite desnatado. Uma barra de chocolate. E coentro também, que eu vou colocar na carne moída que eu vou fazer. Aí de produtos de limpeza foi só um sabão desse líquido. Ou a melhor maciante que tem, né? Porque eu sou apaixonada por esse maciante. E um detergente. Aí agora eu vou dar uma guardada nessa feira aqui. E já vou começar a fazer as coisas do almoço. Eu já comecei aqui fazendo metade de um pacote de feijão. Eu já cozinhei. E já coloquei a outra metade pra cozinhar aqui. E eu já tinha deixado ele de molho hoje de manhã na água quente por algumas horas. E aí eu já deixei já cozinhada a metade. Pra adiantar aqui o processo. Então eu vou guardar a feira. Pra aí a gente começar os preparativos do almoço. Já comecei colocando a água pro arroz. E pra os dois pacotes de macarrão. E aí já ferveu. Então já vou colocar os macarrões pra cozinhar. E já vou começar a temperar aqui, né? O arroz. Pra também colocar ele pra cozinhar. Porque ele demora bastante. Esse que é integral. Separei aqui já as coisas mais ou menos que eu vou precisar pra usar. Aí eu vou triturar já alguns alhos. Tanto pra fazer o tempero do feijão. Quanto pra colocar no arroz agora. Vou colocar nos dois aqui um pouco de banha na frigideira. E pra fritar o alho do arroz também. Vou colocar um pouco de alho aqui. E aqui também. Vou colocar sal no feijão. Uma meia colher de sal. E o alho que eu fiz. Eu vou acrescentar agora o arroz. Um pacote desse aqui. Tem meio quilo de arroz. Aí eu vou acrescentar um pouco de açafrão. Que da última vez eu coloquei. E consegui comer. Então hoje eu vou testar também. E sal também. E vou acrescentar essa água que eu já tinha colocado pra ferver. Pra agilizar o processo. Aí eu tô colocando bastante água. Porque esse arroz ele é bem durinho. Aí ele demora mais pra cozinhar. Agora eu vou cortar aqui. E triturar. Alguns dentes de alho e a cebola. Pra fazer o molho do macarrão. Um pouco de banha. Essa cebola com esse alho. Pra começar a fritar. Temperos. Um pouco de colorau. Um pouco de tempero verde. Agora eu vou acrescentar um tomate. Que eu triturei. Vou deixar reduzir um pouco. Vou acrescentar uma caixinha de extrato de tomate. Dessa menorzinha. Uma pescada. Dessa de óleo. E vou acrescentar uma latinha de milho verde. Quase esquecendo de acrescentar o orégano também. Porque eu tô apaixonada por orégano. E coloco orégano em tudo quase. Vou escorrer o macarrão agora. Já cozinhou. E vou colocar já metade. Desse molho aqui. E vou misturar o resto do molho. Agora nesse outro macarrão. Agora eu vou começar a preparar as coisas pra fazer a carne moída. Aí aqui eu vou triturar a cebola e alho também. Vou colocar a banha. E adicionar a cebola com o alho. Vou acrescentar a carne moída. Aí eu vou acrescentar colorau. Cominho. Um pouquinho só de orégano. Sal. E vou deixar essa carne moída reduzir bem. Vou acrescentar agora um tomate. Agora eu tô acrescentando também um pouco de coentro. E por último vou acrescentar a minha caixinha dessa de extrato de tomate da maior. Algumas horas depois, voltei aqui com todas as comidas prontas para já colocar nas barnitas. E gente, eu simplesmente derreti enquanto eu fazia essas comidas. Vocês não tem noção. Vou tentar mostrar pra vocês como é que tá minhas costas. Vamos ver esse lanche aqui. Isso é suco, sabia? Olha, a raiz desse cabelo tá ensapado. Tanto de papel que eu gastei. Suecando no suave, vocês não tem noção. Muito calor, Deus me livre. É calor demais. Mas aí agora eu vou já separar nas marmitas. Pra ir cuidar e organizar essa casa. Eu ia estudar a música porque já tá tarde hoje, mas tá sem culto. E eu nem sei como é que eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer ainda. Ai, até de noite, mas vai dar certo. Deixa eu mostrar pra vocês antes de colocar nas marmitas, né, tudo que eu fiz. Tem aqui as duas panelas com macarrão que vocês viram, né, que eu temperei como sempre. Nada de diferente, é só temperinhos que eu gosto. E molho de tomate, pescada e milho verde. Aí aqui tem a outra metade do pacote de feijão que eu coloquei pra cozinhar também. Temperei só com alho e sal. O arroz, o pacote inteiro de arroz integral tá aqui. E eu fiz aquele pacote de carne moída aqui também. Vocês viram que não tem nada de mais. Eu coloquei alguns temperinhos também. Alho, cebola, sal, colorau, tempero verde e tomate. E um pouco de coentro no final. E agora eu já vou separar nas marmitas. Eu acredito que hoje vai dar muito mais do que deu na última vez. Porque tem um pacote a mais de macarrão, também tem a carne. Vamos ver quantas vai dar hoje. No final eu falo pra vocês a proporção que deu e quantas deu, né. O que eu fiz pra quantas deu. Como sempre, eu tô usando esses potinhos aqui. Que saquei eles, são manchados por conta dos molhos de macarrão. Que ele mancha o plástico mesmo. Esses daqui, vocês me perguntaram no outro vídeo. Esses eu comprei no mercado atacadão mesmo. Tem os pacotes com acho que 24 unidades, se eu não me engano. E eu não lembro o valor agora pra falar pra vocês. Acho que deve ser uns 30 e pouco. Não lembro mesmo pra falar. Porque faz um tempinho já que eu comprei. Mas eles também tem de outros tamanhos. Tem maiores do que esse. Se vocês quiserem. Música Começando pelo lado do arroz. Como vocês podem ver aqui, eu já terminei de colocar o arroz nas mamitas. E meio quilo desse arroz. E rendeu 1,100 kg de arroz cozido. Agora eu vou pro feijão. Música Terminei o feijão. E o feijão deu um pouquinho mais de marmitas do que deu o arroz. E 1 kg de feijão, depois de cozido. Contando com o caldo também. Deu 3,100 kg de feijão cozido. Agora eu vou pro macarrão. E pra finalizar, 1 kg de macarrão cru. Deu 3,100 kg de macarrão cozido. Agora, voltem aí no vídeo. Vejam qual foi a marca de macarrão que eu comprei dessa daqui, espaguete. E não comprem não. Porque eu não gostei não. Achei a massa muito ruim. Sabe? Eu gosto muito da marca Urbano pra macarrão. Essa eu não gostei não. Foi a primeira vez que ele comprou essa. Porque não tinha da Urbano de espaguete. Aí ele trouxe dessa, mas eu não gostei não. Aí agora eu vou finalizar fechando as marmitas até que deu bastante. Algumas eu fiz só de macarrão. Porque o arroz e o feijão deu menos quantidade. Então algumas vão ficar só de macarrão. E aí outras com arroz, feijão e macarrão. Aí rapidinho aqui pra dizer pra vocês. Então pra nós, né? Nas quantias que a gente come no nosso almoço, deu 11 marmitas com arroz, feijão e macarrão. E deu 8 marmitas só com macarrão. Aí sobraram duas aqui com feijão. Que aí quando acabar todas as outras, aí eu faço a hora da parte e descongelo só essa de feijão. Vou ver agora só o quanto ficou ali de carne. Porque a carne eu não vou colocar junto com essas marmitas. Porque a gente come na refeição da manhã e da noite. Então eu deixo num pote nessa parte de baixo da geladeira mesmo. Acabei de pesar e deu 600 gramas, né? Tava meio quilo congelada e quando eu fiz deu 600 gramas. Agora o que me restou foi este monte de louça para lavar. Mas que eu vou almoçar primeiro porque eu ainda não almocei. São 4 horas da tarde. Só que hoje eu tive que inverter as refeições. Então comeu a noite da tarde mais cedo pra agora almoçar. Porque não tinha almoço pronto, né? Então eu vou parar aqui, vou almoçar e depois vou limpar essa cozinha. E como um passe de máscara que não vai ser tão rápido. Mas vou mostrar pra vocês o resultado. Prontinho. Bom, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Pra quem quiser arriscar de fazer marmitas também em casa. Eu sei que tem muita gente que acha que o gosto da comida muda. Que fica com um gosto muito ruim. Que a comida perde o gosto. Mas aqui em casa pra nós é muito tranquilo. Tanto pra mim quanto pro Diego. A gente não vê problema nenhum em comer dessa forma. Pra gente é muito mais prático. E pra você que nunca tentou e quiser testar aí na casa de vocês. Pra ver se dá certo. Tenho certeza que vocês gostando do sabor da comida vai ajudar demais. Porque é muita praticidade. E também ajuda a gente a comer mais saudável. Já tendo a comida congelada. Do que você num dia que você não tiver tão afim de fazer comida. Ainda tem que fazer. Enfim. Se você gostou do vídeo. Curta, compartilhe. Se inscreve no canal. Não se esqueça de ativar as notificações. Pra não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram. Arroba Paloma da Rádio. Me sigam pra saber se vocês estão assistindo o vídeo até aqui. Comenta em almoço. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau.